Que o que adianta é continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, eu te gasto ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assolto a cena de novo E olha que... Vamos assaltar a casa dos boys E aparecer na band O que vocês querem ver? Sangue! Vamos assaltar a casa dos boys E aparecer na band O que vocês querem ver? Sangue! Aí Breno, satisfação Infelizmente tem que te trompar sim Já te trompei várias vezes Lá na quebrada, no Itaim Mas vai ser triste Porque hoje vai ser o seu fim Breno, hoje você vai morrer E vai ser funeguinho do cabelo Bicha aí, vai ser assim Vou causar o seu fim Seu final hoje aqui eu decreto Olha no olho, eu não tenho medo E piso aqui nesse inseto Eu aqui, vocês lá Cada um no seu lugar, entendeu? Cê nunca ouve o racional Isso rapaz, a vida é assim Tem culpa eu? Não tem culpa, eu já faço assim A vida é um muro, cê quer ter o cabelo? Então picha aí pra você ver Se você não segue essa tag Só que rimando agora você vai perder Infelizmente quando você tenta matar seu cristal em alto Você vai retroceder Camarada, percebi que quando você rimou Sua rima se rebaixa Até porque a luz apagou Pra ver como sua energia é baixa Sabe o que eu faço? Eu sou verdadeiro Você é um super choque Mas na batalha eu boto fogo E você hoje veio sem boeira Então vai Sabe o que eu faço? Eu construo Entra no contratempo No tempo certo Eu mudo Mas cê Sabe o que eu já faço a rima Sabe meu mano que é o seu fim Cê veio do Itaim sem o M E tá aí MC ruim Quem começou foi o Mateuzinho certo? E aí Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Mateuzinho Diferentemente muito barulho Quem gostou das rimas do Breno Breninho 1 a 0 E tudo que foi Volta! Pedriche Matina 1 Tereza 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 Essa cachoeira Tintoraz Jera Wow 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 Cajera o Rengido Lévoa da bofua Tese piche de bofido Cajera o Rengido Cajera o Rengido Lévoa da bofua Tese piche de bofido Wow 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 Satisfação Eu faço sem problema Eu sei que você é um dos residentes Da batalha do Helena Mas contra mim Foi kamikaze Satisfação plateia Mas só vão ver Ele é na primeira fase O que depois vai passar? Cê sabe que eu já faço Tô pronto pra te amassar Mudando o ataque Confundindo seu mental Pra você ver que quando rima contra mim Não passa de um boçal Tentar se concentrar né não pivete Cê não tinha falado que GR não era city do trap? Realmente foi um pivete Tanto que pra você ganhar colocaram um beat boom bap Pô 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 Assim ó Assim ó 3, 2, 1 Tempo Eu vim sem a tampa do bueiro Só que Brenos Você não é freestyleiro Aqui é quebrada Tá achando que é gozolândia Sem tampa de bueiro Porque nós é ratoeira Alândia Cê não conhece convenção de vagabundo Não sou residente na Helena Residente de todo mundo Residente da estudante Tem um dropê JP Tantos melhores e mandaram logo você Alguém não me dá pra rancor Porque agora cê vai apanhar e não tem rancor O meu nome tá na folhinha Cê achou legal? Meu nome tá na folhinha Me ategue no seu beirão Otário Pega dinheiro Pinchador Se você não conhece Então faça o favor Tô tipo Homem-Aranha Salve o mundo e ainda moro de aluguel Me ategue no seu beirão Pinchando um arranhacéu Tietchan Perseiro 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 Não OF people Perseiro 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 Esse grito, hein, família? Esse grito é nosso, pô. Você tá no caldeirão, é licença pra chegar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso é estudantes e a gente faz acontecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou 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 ou. Ó, ó, ó. Tá certo? Olha no olho! Olha na retina ou na lupa! Agora o beat não é boombap, é trap! Qual vai ser sua desculpa? Você tenta encarar? Você acha que eu tenho medo da sua fala? Ser grande mas não é dois, você não é a prova de bala! Mas eu sou pra vá de rima! E fraca igual a sua, não vai dar. Você vai me encobrendo. Estarão na batalha você tá tipo Homem-Aranha. Perderam na primeira fase é o que eles tão vendo Você falou que malandrão é o gato que mora no telhado Só que sua rima aqui foi feia Ainda mais com Homem-Aranha, Homem-Aranha sou eu Porque eu tô rimando o que me dá na teia Você tá rimando o que dá na teia Prenos, você fala, mas não faz Realmente esse cara é o Venom Tá falando que não deve, que a língua agrede demais Mas sabe de uma coisa né rapaz Por isso que você vai perder pra mim Porque é tipo assim O seu veneno tá contizumindo por dentro, porque isso é ruim Mas calma, eu não vim aqui atacar o seu estereótipo Tudo bem, você pode ser o Venom Até porque a batalha contra o Brenos é um ataque simbiótico Então tá rimando, vou te matando por dentro Pra mostrar mano que eu não lamento E cada punchline faço como um sustento Realmente, eu não tô tendo um ataque simbiótico Na verdade esse cara na minha frente é só um protótipo Claro, você é branco e burguês, não vou julgar seu estereótipo Jovem negro se sente na candelária Jovem branco tem sorte de psicótipo Desculpa, eu não ri mais seguido Pensei que ia dar grito, mas calma que não deu É que você criou uma grande expectativa Mas no final da construção, mano, você se fodeu Então você vai ter que entender Que eu já faço mano, rima agora que é boa Essa aqui é a minha hina Porque é que Brenos voltou, época de carnificina É isso, quem começou foi o Mateuzinho, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mateuzinho Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Breno Aê barulho pro moleque aí, também vem de longe também Aê barulho pra quem gostou do meu trabalho Obrigado.